Fala galera, aqui é o Eric Trezo, mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui com o JV Mooncase no Battle Wars 3x3x3 Opa, é o Eric. Opa, tudo bem gente? Tudo bom? Tudo tranquilo. Ai, que bom né, que bom. Eu tô comprando o... Ô Eric, avisa sua amiga Mara aí pra ela dropar o ouro pra mim, pô. Ah, é, é. Mara, dropa o ouro pro JV. É porque é assim gente, eu vou explicar pra vocês. Ô Eric, eu não vou dropar ouro pro seu ninguém, porque o seu ninguém não vai fazer armadura só pra ele. Ah, entendi. Ô Eric, avisa a sua amiguinha aí que eu carrega o nosso cachorro. Então, então né, é, os dois estão numa treta interna aqui, que os dois não estão se falando. Eric, olha pra mim rapidinho, Eric, olha pra mim, 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 manda todo mundo olhar pra mim. Peraí, peraí, eu tô pegando Esmeralda, tô pegando Esmeralda, calma. Olhando pra mim, calma, calma Esmeralda. Vou contar D3. Um... Caralho, que amizade. Pera, 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 Esmeralda, Esmeralda. Calma, eu vou olhar, eu vou olhar, Munkase. Você me espera, você me aguarda. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ele tá suando, velho, ele tá suando. O que que aconteceu? Ele tá suando. Aí galera, fiz a amiguinha pra mim. Boa. Nossa... Espregou na minha cara ainda o negócio, mano. Que horrível, velho. Bom, eu tô vendo que o azul tá atacando ali o... Vermelho? O vermelho. Vamos passear aqui na base, cara? Vamos passear? Vamos lá, Munkase? Uhum. Ou você quer defender? Ou você quer proteger? Eu vou viver a minha vida. Vamos perder? Vamos perder? Isso inclui o que? Defender a base ou o que é? Ah, eu vi na minha vida aqui. Nossa, já foi. Ih, vamos no azul, vamos no azul. Vida numa boa. Você vê? É melhor ir no outro time que tem cama. Aqui, não verde, não verde, não verde. Não verde, não verde, não verde. Quer dizer, tenho uma ideia. Onde? Vamos pegar pro azul e... Não, verde, verde, verde. Ah, é verde, verde, verde. Tá, 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 tá. Simbora, simbora. Eu tô com seis blocos aqui, hein. Tô com quarenta. Tá olhando pra nós, hein. Tá olhando pra nós. Não, deixa. É dois contra um, vai. Eu tenho careta. Você tem mais coisa aí? Eu não tenho, eu não tenho. Ó, JB, cuidado, cuidado, JB. Olha lá, olha lá, JB. JB! PÁ! Que isso? Eu tiro... Na verdade, assim, eu tentei pular pra chegar na ponta dele e bater nele, entendeu? Mas não deu muito certo. Mas tudo bem. Vamos embora. Munkase, você... Ah, a Munkase tava pro terreno ali, bonitinha. Munkase, vem aqui. Eu vou... Que é? Ó, muito obrigado, viu? Por... Por defender a minha cama aí, tá. E a pessoa que carrega morreu, foi? Ô... Eu não sei, Munkase. Eu já não tô por dentro dessas coisas, não. É. Ô, Eric, avisa a sua amiga aí que é obrigado a proteger a cama, tá? Pra mim. Ô, Mum, ele agradeceu, ele agradeceu. Por proteger a cama também. Falou que o problema é seu, já tá vendo. Tá bom? Tá, 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 tá informado aí. Tranquilo. Bom, me ajuda. Vamos fazer alguma coisa. Tô indo aí, JV. Tô vendo. O vermelho tá no meio. O vermelho tá no meio. Peraí. Mata ele aí. Opa, rapaz. Mas vou matar. Mas vai ser agora. Ah, passa essa esmeralda pra cá. Peraí. Tá vendo a sua amiga aí? Que eu vi pela cama. Já tá vendo. Conseguiu destruir a cama ali. Muito bom. Eu tô com esmeralda aqui, ó. Eu tô com esmeralda. Cadê essa esmeralda que tava aqui no baú? Hum... Tinha esmeralda. Tinha. Tinha duas esmeral... Ai, ai, ai. Chegou, chegou. Ai, chegou o quê, meus? Correram? Chegou o quê? Chegou o vermelho aqui na base da gente. Mano! O quê? O quê? Procura tudo esmeralda aqui pelo mapa, Erick. Nossa. Que vontade de dar um alto F4 que tá do jogo. Ah, procura o esmeralda, Erick. Nossa. Munchese. Eu peguei, Munchese. Se fosse o JV, tudo bem. Mas eu peguei, Munchese. Não, não tô mal, Erick. Onde estão as esmeraldas do Erick? Onde estão as esmeraldas do Erick? Nossa. Eu ainda perco o PVP pra um cara de espada de madeira aqui. Ué, eles estão sem armadura aqui. A armadura tem cor ali. É, fazer o quê, né? Mun, olha o outro aqui, ó. Deixa comigo. Me defende aqui, Munchese. Corrindo. Deixa comigo. Aí, a gente pode destruir o... Vermelho! O vermelho aqui também, né? Bora, 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 bora. Ih, eu morri, eu morri. Tem a ferramenta. Eu morri também. Ué, isso tava aí em você, mano. Eu tinha em você? Ah, eu achei que era... Eu achei que era Mun. Eu achei que era Mun. Eu achei que era Mun. Eu tô aqui, ó. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Do Erick. Ai! Tô devolvendo aqui o Erick, só. Ali, ó. Duas? Vou colocar no baú do egoísmo aqui, senão eu nunca vou ter. Senão eu nunca vou ter na minha vida. Devolvi ali, eu devolvi o que eu usei, tá vendo? Devolveu, mas tem juros, né? Pode fazer uma observação aqui? Pode fazer uma observação. Hoje tem que perder a cama ali, asfalta a gente. Mas não veio nada nesse dia, quer dizer, você destruiu a cama, mano. Eu queimi e morri na memória. Eu vou no vermelho. Vai no vermelho ali. Ih, rapaz. Vamos morrer na ponte? Não, não vou morrer. Vem das portas, vem das portas. Não, não vou morrer. Olha o Venk fazendo a ponte pra nossa base ali na direita. Eu vou morrer! Morri. Matei, matei. Valeu, valeu, valeu. Eu não vi que tava atrás. Olha o verde! Olha o verde! Na direita! Ah, vou ficar aqui, ó. Na direita! Vou ficar escondido, vou ficar escondido. Eu vou dar uma volta e pegar ele na volta, pressão. Olha lá, aí ele vindo, aí ele vindo, aí ele vindo, aí ele vindo. Aí ele dá de zoeira, né? Aí não! Bum! É que eu tava batendo em cima. Eric, toma aqui pra você, ó. Que quebrou a cama? Ah, foi eliminado o verde! Toma, Eric. Opa! Isso aqui é quanto? Mais dois! Ainda bem? Tô devolvendo aos poucos. Aos poucos tá devolvendo, né? Tá pagando parcelado o negócio. No próximo vídeo apaga o resto. Eu vou... O que que eu vou fazer? Eu vou fazer a espada de diamante direto. Tô nem... Fiz a espada de diamante direto. E o que mais? É só um cara, só um cara. Segura ele aí, monta uma arena pra ele aí. Não, vamos montar uma arena. Vamos matar esse cara logo. De novo no soco. No soco? Agora que eu comprei a espada de diamante que eu pude... Ah, Eric. Os dois últimos. Meus juros estão pagos. Ah, é? Juros não, né? Juros se você tivesse pago mais aqui. Você pagou parcelado só. Cala a boca. Vai pro azul, ó. Ele tá indo pro azul, ó. Verdade, ó. Na verdade, eu vou fazer uma ponta aqui, ó. É, eu comprei a ponta aqui. Vem pra cá. É que vai que ele volta aí, entendeu? Daí nós temos três caminhos... Ele tem a flecha aqui, né? Ele tem? Opa. Ele tem cara de que tem pérola, hein? Ele tem mesmo. Ó, vou achar aqui, ó. É, eu tô por baixo. Vai pro troféu aqui, ó. Opa, que susto. Cerca o homem. Cerca o homem. Vai, cheguei, cheguei. Vai na mão, vai na mão. Que mão. Que mão. Vai no pé. Vai no pé. Chega aí, chega aí. Tá tendo na palma da bota. Ai, caí. Ah, cara. Que partida, né? Tranquila. Nossa, ganha reclama, velho. Não, não. Ganhei. Ganhou e ainda reclama. Eu ganhei. Estou contente, mas... Vai, a mãe que falou comigo. Aê, vai. Muito tranquilo, entendeu? Muito tranquila. A treta maior foi entre vocês do que entre os times. Eu não conveni com ninguém, não. Ah, não, não. Beleza. Tranquilo. Certeza? Então tá bom. Vou confiar. Ok, depois de uma partida tranquila, vamos ver se agora a treta vai ser maior entre os times do que entre os dois. Na verdade, a gente já gravou. O Eric perdeu a gravação e eu talvez já fizemos uma fase. Inclusive, a gente odeia o Eric agora. Estamos so bravando com o Eric agora. Exato. Inclusive, todo mundo odeia o Eric. Por que a gente perde a gravação? A Monquise, ela andou tendo uns sonhos estranhos. Sonhos? É, porque ela sonha com uma coisa e ela fala que aconteceu, entendeu? Tipo assim, ter gravado outra partida, não gravei não. Perdi a gravação. Não perdi, não. John caiu no Void. Caiu no Void. Eu vi, eu vi. Eu vi também. Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu tava olhando pra baixo aqui, inclusive. Ninguém viu. Eu vi. Digo mais. Eu vi. Opa, tem cara aqui embaixo? 35 anos de Void. 35 anos de Void. 35 anos e ele cai assim. 35 anos de Void. É verdade. Ai, que susto, rapaz. Nossa, Eric. Nossa. Caraca. Tô com as esmeraldas aqui. O amarelo tá indo pro diamante. O que eu vim fazer no meio de nada? Eu vim olhar. Vim pegar as coisas. Faz uma ponta aqui. Faz uma ponta aqui pro verde. Tá sem bloco. Ah, morre também perto dos blocos? Nossa, Eric. Toma, bloca aí, velho. Ó, o azul tá vindo pro meio, o azul tá vindo pro meio. Joguei bloco ali. Calma, mano. Eu já ganhei bloco. Vamo atacar o azul, vamo atacar o azul. Pera, não precisa ferramenta, não. Não precisa, não precisa. Não precisa. É... Ó, ó. Ó o azul. Ó o azul indo pra nossa base. O azul indo pra nossa base. Tá na ponte, tá na ponte. Tá protegida. Ah, eu morri. Eu caio com as esmeraldas. Consegui. De última hora. Consegui. Cara, eu morri com duas esmeraldas aí. Matei. Eu perdi. Ele tava vindo correndo. Eu bata, bloco, bata, bloco, bata, bloco. Eu tava na espreita ali, só esperando. Dar o spawn das pessoas me pegar. Cadê a esmeralda aqui, ué? Como bata não? Eu... Eu... Eu perdi. Eu tinha um buraco ali. Eu esqueci do buraco, eu morri. Tem uns brindos com formalizado, pô. Me perdoe, men. Não. Pensarei, men. Ah, já peguei os dois lá. Já peguei os dois que eu tinha perdido. Ai, eu quase morri no mesmo lugar. Que susto. Ó o cara. O mesmo cara traitor. Sério? Matou, matou, matou. Tá traindo a tratada. Ai, ai, ai. Eu bati nele. Não quis ir. Mata ele, mata ele. Eu matarei. Pegou a esmeralda. 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 Foi tudo uma estratégia. Ó, ó, ó. Ó o azul vindo. Ó o azul vindo. Ele tá de arco e flecha. Saca só. Ele tá vindo. Tá vindo. Ele vai subir. Bate, bate nele. Mano. Os cara tá aqui. Os cara tá na ignorância. A gente vai ter que atacar eles. A gente tá só educado. Então nada. Simbora, simbora. Vamos pegar as coisas. Vamos nos equipar. Eles tão vindo. Tem dois vindo. Quem? Tem dois vindo. Isso, Iago. Vou precisar mostrar vocês aqui. É a ignorância. Pra ele só. Aê, aê! Construiu em cima! JV. Me avisa aí. Na cama, na cama, na cama! Se eueto um erro. Eu tomei um susto aqui. É, JV que te explodiu, Eric. Então, né. Eu cometi um erro. Ah, morreu aí ó. Bobão! Bobão? Eu taquei a bola de fogo, joguei o Eric pra lou, joguei o cara em cima da cama, foi a pior jogada na minha vida Um pequeno erro ali de cálculo, tem um azul no meio aí Inclusive, é, eu vou pegar os de cima Não tá, peguei os de baixo Peguei dois de cima aqui, tô voltando Esse buraco aqui é louco pra matar nós, mano AJV, que susto Ok, passei, passei É porque, é que você virou, achei que você ia quebrar o bloco Essa aqui não tava nem protegida, um que, só é um otômbro informado de canhão, por favor, e até na maçã Ok, é Ué, o que falou, tenta os dois dos seus braços, por favor Eu não, eu não coloquei Ai, azul, azul, azul Meu Deus, o moço dela Ai, não, não, agora não Agora não Agora é a hora errada Cadê, cadê? Ele pulou, ele pulou Tá em cima aí, tá em cima aí Batei, batei, batei Boa Proteja Ah, nem quebrou nada A gente precisa só de um Volta a vida, voltei Opa, opa A gente só precisa de um equipamento básico aqui, ó Tão chegando, tão chegando Ou não Não tão não, eu confundi Boa 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 O que? Você mandou até de ouro Ó, toma aí os minérios aí Eles não, não tem mais nada aqui, eu joguei tudo aí Tá todo mundo vindo, gente Vou ficar escondido aqui em cima Vou ficar escondido aqui em cima Vai subir? Nossa, mandou longe Mandou longe Vai descer Vai descer Eu acho que se um defender a gente consegue atacar lá, hein? O que vocês acham? Que que é aquela ponte ali do amarelo? Onde? Onde? Olha na direita, ó Meu amarelo Que isso? Já volta, galera De novo? De novo Um ela pega o telefone e o outro ela pega a corrente Ah, faz sentido Vem nos drowning Vem nos drowning Vem nos drowning Vem nos drowning Eu tô protegendo mentalmente a cama Ai, meu Deus, cara Vem cá Fiz o machado Fiz a picareta Falta 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 Tesoura Tesoura Continuo aqui com meu espírito e força de guerreira Protegendo a cama atentamente, nada me distrai Nada, nada Nadinha Tô forte, forte aqui Mara Mara Oi Olha o cachorro Que cachorro? Deixa eu Putz Hã? 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 Vou falar nada Gente, concentração, a gente precisa focar no jogo Aí Que jogo? Perdi Perdi também Putz Que que a gente faz, gente? A gente tem um... A gente tem um ovo A gente pode usar pra ir na base do azul O que vocês acham? Eu acho o seguinte, a gente faz uma ponta pra esquerda Eu dei um ovo no baú, quem pegou? Tem lá Tem lá O cara tá ouvindo, o cara tá ouvindo, o cara tá ouvindo Achei uma baixa, achei uma baixa, achei uma baixa Ai 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 Calma, calma, calma Ele morreu Peraí! Que isso? Tá invisível! Tá invisível! Que isso salvador! Ele tá com jump! Alguém pega a bola de fogo rápido! Calma, calma, calma! Cadê? Cadê? Fica na base, ele não tá mais invisível, eu vou subir! Como é que sobe? Como é que sobe? Não dá pra subir? Com bloco, com bloco! Só com bloco? Eu vou subir com bloco então! Você tá com jump? Ele pulou, pulou, pulou! Pra onde? É em algum lugar! Morreu? Morreu? Morreu de queda! Ele morreu! Munkase! Munkase caiu? Foi o almoço! Porque ela não tá pegando nenhum minério! Ah, é porque ela tá parada! Tem que ficar parada em nenhum minério não! Ah, entendi! Não sabia disso! Quer dizer, é um chute na verdade! Éric, faz a armadura pra você! Tem o rolo no baú! A armadura? Opa! Valeu! Sabe o que é o pior? O azul tá reclamando agora lá que tá fazendo teaminha com outros team! E nós não tá! E o Amara tá indo atacar eles lá! Vou guardar aqui! Nossa, o Amara foi um pouco de cima pra base deles! Então! Olha isso! A gente pode atacar agora, JV! O que você acha? A cama jamais será destruída com o Munkase! Não, não! O azul mesmo! O azul! Ah! A mão caiu pra ficar! Não acredito! Morreu agora! Ok! Então a cama será destruída talvez sim! Não, não! Tá tranquilo, Munkase! Chega aí, JV! Chega aí! Pera aí! Vou fazer a armadura de diamante! Tá bom! O que? O que? De diamante? Amadura! Amadura! Ah, querido! Eu não fiquei nem 5 minutos longe! Ficou um tempinho, né? Ah! Tô indo, tô indo, tô indo! Tô indo, tô indo! Tá indo! Vai na frente, vai na frente! Ai! Calma, calma, calma! Ai, me viu! Ah, mano! Achei que ele não tinha me visto, cara! Eu estou de coração partido! Você não consegue entrar, amor? Você pegou o ovo? Não peguei o ovo! Não peguei o ovo! Não peguei o ovo! Tá no baú? Foi o meu último ato! Ok, eu tenho ideia! Foi o meu último ato! É! Tem coisa no baú! Tem coisa no baú! Vou pegar a espada aqui! Faz a ferramenta melhor! Eu tenho... Faz a espada de ferro! Boa! Olha, a estratégia é o seguinte! Pega o ovo no baú! A gente vai fazer a ponte pro diamante da esquerda! Aham! Certo! Certo! Daí, o diamante da esquerda, a gente vai pular do taca no ovo! Beleza? Certo! Tá bom, tá bom, tá bom! Vai fazendo, então! Que aí eu fico... Mas vocês acham que essa é uma boa estratégia? Mara, Luiza! Talvez seja melhor por agora! E é o meu ponto de vista aqui! A cama fica muito sozinha sem vocês! Ô, Jota V! Já sei! O que que eu vou fazer? Saca só! Você vai fazer a ponte daí, eu vou ir pelo meio, tá bom? Beleza! Tá bom! O azul foi destruído! O azul foi destruído! Vamos no amarelo, Jota V! No amarelo! No amarelo! Tô protegendo a cama! Por tu? Não! Não, não! Tá, mim também! Jota V! Vai lá pro... Tem pro amarelo? Pro amarelo! Só que eu não tenho bloco pra chegar lá, eu acho! Eu não tenho também, eu vou pegar bloco na base! Vou pra espada, peguei diamante aqui na base! Calma aí, eu vou fazer uma mini ponte aqui já! Nossa, não chega mesmo! Ah, eu acho que vai cair em cima de mim! Acho que vai cair em cima de mim! Deixa eu sair daqui! Ah, eu tenho um pouco louco! Ah, agora a gente só tá... Estamos em dois só! Não, vocês estão sempre comigo! Ah! Desí, 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 duro! Dá um te dito! Tem esmeralda aqui? Não tem! Acabaram de pegar! Nossa! Tá! É... O que é isso, Jota V? Bola de fogo na amarelo! Ah, não! Que ódio desse... Que ódio desse... Mano, tem esse buraco no meio aí... Porras da guarda! Que eu sempre morro pra ele, mano! Eu sempre esqueço disso! O grande guerreiro Eric morreu! Ih, mas tem um cara na amarelo! Bola de fogo! Boa! E a cana não foi destruída ainda porque eu estou o quê? Protegendo! Boa! Lógico, obviamente! Você tem orelha aqui? Eu... Não! Tem no baú! Tem no baú! Pera aí! A gente tem outra esmeralda aqui! Quanto que é o ovo? Ovo? É dois! Dois! Nossa! No rush que é um! Tive ideia! Quer fazer a minha estratégia do azul só com o amarelo? Então, mas foi o que eu falei! Foi o tio! É! Desculpa! Só que assim! É fácil pra eles atacarem a gente! Querendo ou não! Então vai puxando aí! O que que eu vou fazer? Eu vou terminar... Ó! Tem um cara na minha ponte do meio ali, ó! Pro amarelo! Aí você vai por aí e eu vou por aqui, entendeu? E aqui da cova ou não? Falta todas! Eu pego ovo! Que isso? Que isso? Pera aí! Que isso? Que isso? Calma aí! Tem gente atrás de mim! Tem gente atrás de mim! Tem gente atrás de mim! Ah! É o verde aqui! Que isso? Tem outro! Tá, JV! Se você vai fazer lá eu vou atacar com uma espada de madeira mesmo, tá bom? Alô! Eu consegui chamar a amarela! Pode quebrar? Já chegou? Pode quebrar então! Quebrou mesmo! Desgrave! Quebrou! 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 Foi! Foi! Eu posso atacar o amarelo lá! Vamos tentar! Beleza! Eu peguei 11 diamantes! Vou... Usar esses diamantes! Ó! Tô escondido aqui na base deles! Escondido entre aspas né? Porque... Não tô escondido! Com uma espada de madeira! Nossa! Nossa! Se eles passarem aqui... Eu vou tentar derrubar eles a ponta! Bota o pé pra eles tropassarem! Peraí! O verde tá aqui! Ih! O verde vai me matar! Vou atacar agora! Vou atacar agora! Ai! Ai! Uns dois me atacando! Vai verde! Vai verde! Boa! Verde! Matou! Pronto! A amarela foi destruída! Ficaram fazendo timinho ali sem fazer timinho! JV! Só falta o verde agora! JV! Como é que tá a situação? Deu uns upgrades aqui! Boa! Como é que vocês tão conseguindo se agradecer em mim? Essa é a única questão né? Na verdade quando você sair começou a ganhar! Não vou reclamar não! Gente! Eu não estou dizendo nada! Palavras do JV! Não! 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 Não é sendo maldoso! Não é sendo maldoso! Palavras do JV! Tem que tentar discordar do que eu falei! É ele que falou! É ele que falou! Eu tô tranquilaço! Não me envolve nessa não! Ela saiu! Tá calmo! Eu não sei! Não sei! Mas eu tô tranquilo! Ela tinha saído mesmo! Não tinha escutado barulho não! Eu saiu! Tá! Eu tô no meio aqui! Vou tentar juntar algumas esmeraldas! Como é que tá a situação? Eu quebrei a ponta do vento no meio! Pra eles não terem fácil sucesso! Sério? Mas tá aqui! Ah! Chegou um só né! Travessou! Esse aí atravessou! Outro não! Ai! O cara virgem! Não estão! Do nada! Peraí! O que aconteceu? O que é isso? Ah! Ele tem esmeralda! Ele tem pérola! Quer ver? Vou ignorar ele! Não! Ele tá aqui em cima! Ele tá aqui em cima! Eles tem três! Vocês tem dois! Nós temos dois da guarda! Ele não tem! Não! Nem ferrando que ele iria desviar desse golpe aqui! Caraca! É o THV! Ah! Não sei como é que ele... Eu hitei e não acertou! Mas ele não pegou as esmeraldas! Então vou pegar duas! Sabe o cinema mudo? Eu tô me sentindo no cinema cego! Tô só ouvindo e imaginando aqui! É o compartilhamento? Faz sentido! Faz sentido! Verdade! Compartilhamento aí seria uma boa opção! É verdade! Compartilhamento! Ai eu fui compado! Ainda bem que eu compartilhei isso hoje! É! Tô voltando na base! Tô voltando na base! Ai travou tudo! Morreu! 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 Se encontra assim morto! O que aconteceu? O que aconteceu? Morreu! 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 Muita situação no meu cérebro. Ai 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 ai! Ei! Tem cara aqui! Tem que cair em cima! Tem que cair em cima! São os dois aqui! Sem palco de fogo! Meu Deus! É ele cansou de olho! Calma! Calma! Tá aqui !!! Tá quebrou, tá quebrou, tá quebrou! E o J também morreu ainda. Morreu? Não, não, não! Ah, mano, eu não entendi nada do que aconteceu! Se eu tivesse aí, o jogo seria o... É verdade, se você não tivesse ficado a FK aí, né? Ah, eu avisei brevemente. É, mas demorou, mas demorou, entendeu? Demorou, demorou. Galera, a gente ganhou uma partida bem tranquila, mas essa foi puxada. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo, e se inscreve no canal. É, não quis jogar com a gente esse segundo jogo, por isso que ela ficou parada. Oi, Jatinha! Teve uma treta interna entre os dois ali. Enfim, o canal dos dois tá na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, um abraço, galera. Falou! Falou!